Pronto, estamos em direto, deixa eu ver se já aparece aqui no grupo. Estamos em direto, estamos, estamos em direto, lindamente. Olá, então muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui a nos acompanhar. Isto também normalmente é aqui um pequeno delay, portanto convém fazer aqui um pequeno passo de espera para que seja possível as pessoas começarem a entrar e a nos ver. Deixa-me só tirar aqui o sol, pronto. Só para eu ir vendo aqui os comentários. Muito bem, então começo-me por fazer assim uma apresentação muito rápida. Eu sou a Carolina, sou coach de gestão emocional e trabalho com mulheres e adolescentes. Sou patrocinadora e também coordenadora regional das Mulheres da Obra, coordenadora regional da Madeira, juntamente com a Gregória Pereira, onde temos também trazido aqui este grupo e as atividades deste grupo aqui à Madeira, se bem que agora um bocadinho mais, menos presencial, não é, dado à situação em que estamos a viver. mas tem sido um movimento também muito importante aqui na Madeira. E hoje tenho o enorme prazer de estar à conversa com esta extraordinária coach, a Renata Neto, que começo por apresentar. A Renata, no fundo, encontrou aqui no coaching, no fundo, enfim, dava as descobertas sobre si mesmo, não é, após um longo percurso de sucesso nas ciências jurídicas, descobre que gosta mais de pessoas do class, não é, a certa altura da sua vida decide dedicar-se a dinamizar o potencial humano, apoiando as pessoas a encontrarem, a entrarem em contato com o seu real desejo e a darem o passo firme em direção a quem realmente querem ser. Portanto, a Renata é jurista, filósofa, master practitioner em PNL, neurosemântica, coach, mediadora de conflitos e psicanálise e, como ela própria afirma, em formação constante. Portanto, aqui imensas valências, não é, Renata? E, realmente, estamos sempre a aprender muito contigo. Tens sido um potencial muito grande neste grupo da Tax Force da Esmal, da Team Coach. E hoje trazemos, realmente, aqui um tema que só o facto de termos anunciado dentro aqui das merda à obra já trouxe algum berberinho, não é? E isso só demonstra, realmente, a grande importância de nós falarmos deste assunto porque eu acho que, muitas vezes, mais do que haver alguma controvérsia, é mesmo a falta de conhecimento das coisas. E, então, o tema que trazemos hoje é coaching e psicologia, diferenças e aproximações. Por que é que tu achas que, ao anunciarmos este tema, já criou aqui um grande berberinho? Qual é a tua opinião em relação a isso? Bom, vamos lá, começando de aqui. A minha opinião sobre esse berberinho é que as pessoas têm uma preocupação com o cuidado. Eu acho que nós vivemos num mundo onde o sofrimento humano é patente, é visível, é grave e nunca antes, aliás, eu não sei se nunca antes ou se nunca antes existiu ou se nunca antes nós ficamos sabendo com tanta facilidade a respeito dos gurus. O que mais se encontra por aí, e as redes sociais evidenciam isso com uma escala inimaginável, é que existem imensos gurus, pessoas que se autoproclamam guias e que se autoproclamam inventoras de fórmulas e de coisas mágicas e que vão resolver todos os problemas das pessoas. E isso tem uma implicação ética gravíssima. Isso tem uma implicação ética para quem faz isso, para quem se proclama como um guru, porque nenhum ser humano tem todas as respostas para as questões humanas. Os filósofos começaram a pensar nisso milênios antes de nós, e até hoje as questões humanas são as mesmas. E segundo, tem uma implicação do ponto de vista de quem segue, porque isso reforça a nossa grande incapacidade, isso é um dos grandes dilemas humanos, de assumir a responsabilidade pelas nossas vidas e pelas nossas escolhas. Portanto, é muito mais fácil eu seguir um guia, um guru, uma pessoa que me dê respostas, do que eu assumir a minha responsabilidade. Etienne de Laboessi escreveu sobre isso, ali na altura do século XVI e XVII, se não estou em erro, num texto que eu recomendo para todos, desde já chamado Discurso da Servidão Voluntária. Etienne de Laboessi era um grande amigo de Michel de Montaigne, um filósofo francês, e esse texto é atemporal, porque ele fala justamente da nossa dificuldade humana de assumirmos a responsabilidade pela nossa própria vida, então conduzirmos. Então, eu acho que esse burburinho, essa polêmica que se cria, e é uma polêmica que não é injustificada, muito pelo contrário, acho que é uma polêmica justificada e necessária, ela se situa em torno disso, de que existem pessoas por aí que se autoproclamam portadoras de uma certa verdade, de respostas para questões humanas, que não tem. E essas pessoas, elas se abrigam sob um saber, ainda em construção, que é o coaching. E acho que toda essa nossa conversa aqui é muito importante para justamente perceber por que é que o coaching virou o que virou. porque por mais que existam milhares, eu não sei se já somos milhões, mas existem milhares de profissionais absolutamente competentes e sérios exercendo esse ofício, existem pessoas com milhões de seguidores no Instagram e nas redes que só fazem merda. Desculpem a palavra, mas eu às vezes falo assim um pouquinho de asneira no meu brasileirei. Mas o fato é que existem pessoas que têm milhões de seguidores na internet e que só fazem tudo menos coach. Então, eu acho que essa polêmica é explicada. E achas também muitas vezes o coaching é confundido como uma terapia, algo que vai resolver problemas. Pronto. E aí também esta questão de estamos aqui a substituir algo que efetivamente trata problemas, não é? Disfunções. Sim. Aqui eu acho que vale a pena e eu peço licença a todas as pessoas que estão conosco aqui nos assistindo. Eu tive o cuidado de preparar uma revisão histórica e teórica sobre esse assunto. Por quê? Primeiro de tudo, o coaching, assim como várias coisas que acontecem, vários saberes, vários fazeres, ele vem para dar uma resposta a uma necessidade humana. O coaching não é estritamente um produto que está no mercado. Ele é um serviço e como serviço ele vem para comatar uma série de necessidades dos sujeitos. Portanto, e ele tem sim interfaces com a psicologia. A gente não pode aqui tapar os olhos para isso. Existem interfaces, existe uma comunicação, só que essa comunicação é que precisa ser clarificada. não só para botar os pingos nos is e cada abordagem no seu lugar, mas para percebermos a interligação e a dinâmica dessas abordagens. Eu, antes de mais, quero esclarecer, e acho que isso é uma questão de honestidade intelectual, eu não sou psicóloga, portanto, eu não sou profunda conhecedora da psicologia. Acho que alguns psicólogos também não são, mas pronto, isso vai cada um com a sua prática. Mas eu não sou profunda conhecedora da psicologia, mas eu sou uma estudiosa. Eu procuro ter bases firmes para aquilo que eu faço, sobretudo por conta da minha primeira formação, que é direito, e então, assim, eu não gosto de mexer com a lei. Portanto, eu procuro bases sólidas para aquilo que eu faço. Então, eu sou especialista em coaching, que é o saber fazer que eu procurei me especializar, e atualmente estou num percurso formativo em psicanálise, que é uma teoria muito importante, inclusive dentro da psicologia, com a qual eu me identifico, e, portanto, comecei há alguns anos a estudar. Então, o meu lugar de fala nesse momento é o lugar do coaching, de uma coach que fala a respeito de coaching e faz aqui alguns paralelos, algumas interfaces. Eu vou pedir licença para vocês, o meu olhar vai se desviar um pouco da câmera, para que eu possa me ater ao material que eu preparei para vocês, com esse cuidado, a fim de que não falte nenhuma informação importante. estejam aqui à vontade para trazer nos comentários. Nem sempre vou conseguir estar atenta aos comentários, então peço tanto a Carol ou a nossa... Sim, eu vou acompanhando e se eu ver aqui alguma pergunta, algum comentário pertinente, eu interrompo para que possamos ir esclarecendo ou deixo que avance um bocadinho e quando achar oportuno qualquer questão. Está bem? Eu vou então aqui, vou me atentar aqui ao pequeno, pequeno grande roteirinho que eu fiz e estejam preparados porque a pessoa que gosta de estudar, sim, ela vai querer falar bastante, está bem? E tu és muito assertiva nestas coisas, não é? Estou com dados bem claros e portanto, acho que podemos sair daqui muito mais esclarecidas com aquilo que tu nos preparaste. Procuro, sim. Então, bora lá. Bom, como eu falei, o meu lugar de fala é esse, é o lugar do coaching, não é o lugar da psicologia. Inclusive, aqui na comunidade Mulheres da Obra, nós temos a rubrica Ask the Coat, desculpa, Ask the Coat é a nossa rubrica aqui, nós temos a rubrica da Conversa Sem Treta, é uma rubrica aberta a não patrocinadoras, portanto, psicólogas que sintam a necessidade de trazer esse tema, podem participar da Conversa Sem Treta, eu coordeno a rubrica, podem falar comigo e eu vou ter todo o prazer da gente fazer uma conversa sobre esse assunto, porque é realmente muito importante, né? E esse é o tema do mês de outubro, essas interfaces entre psicologia e coaching é o nosso tema de outubro e nós vamos ter aqui também, nas próximas semanas, algumas psicólogas que fazem parte da nossa equipa de trabalho de coaching a falar sobre esse tema. Eu hoje me propus a fazer mesmo esse percurso histórico e teórico dessas bases para perceber, então, onde o coaching se situa e se autoriza como um saber fazer. E levantou-se aqui no grupo mais cedo, na hora daquele burburinho, quando a gente fez o anúncio dessa live, que seria impossível traçar um paralelo entre coaching e psicologia sem a presença de um especialista em psicologia. Portanto, só que essa live aqui hoje não é uma live de debate, embora sejamos aqui duas pessoas, as nossas lives têm uma estrutura mais expositiva. Portanto, hoje a gente vai fazer aqui essa introdução, abordar algumas aproximações e diferenças entre essas duas abordagens e vamos aqui buscar, para fazer esse tema, clarificar a percepção do coaching para uma grande parte das pessoas. Essa interface que é feita, essa impossibilidade de interface que se levantou, ela, de repente, não se sustenta muito porque uma pessoa que conhece alguns conceitos, ela pode fazer um comparativo desse conceito com outro. Não há uma limitação conceitual e epistemológica para se comparar a dois conceitos. Tanto, além de ficar aqui o convite, a gente vai ter psicólogos para falar desse tema, sim, e futuramente vamos fazer a interface da abordagem do coaching, inclusive com outras áreas de conhecimento, como a educação, como a gestão, são outras áreas aqui que vão surgir nessas interfaces. Então, como o nosso compromisso é oferecer uma informação de qualidade, principalmente a essa comunidade aqui das Mulheres da Obra, mas ao público em geral, e também prestar um serviço de excelência, para enfrentar esse assunto de hoje, a gente vai contar com essa revisão histórica de ambas as áreas, a partir de informações que são do domínio público e disponíveis para qualquer pessoa que tenha algum ânimo e alguma disposição investigativa para poder avaliar esse assunto. E para fazer essa revisão, a gente vai fazer dois enquadramentos principais. O primeiro é o enquadramento epistemológico e o segundo é o enquadramento finalístico, para perceber a finalidade das duas coisas. O enquadramento epistemológico inicial e principal é, e eu sei que vou arrumar confusão, inclusive, dentro do coaching, mas psicologia é uma ciência, coaching não é. Primeiro ponto para a gente já deixar isso esclarecido. O que é uma ciência? Para a gente falar que uma coisa é ciência, a gente precisa saber o que é ciência. A ciência, o que define um campo de conhecimento como ciência é a autonomia que esse campo adquire em face de outras áreas do saber ao elaborar os seus construtos, as suas hipóteses, os seus postulados a partir de um método científico investigativo próprio. Ou seja, a sociologia tem o método dela, a filosofia tem o método dela, a química tem o método dela, a biologia tem o método dela, mas todos esses métodos são científicos. E a gente já vai chegar lá nessa história de método científico. Antes, toda a ciência era a filosofia. Filosofia, e aqui me sinto confortável para falar que é meu lugar de fala, a filosofia era toda a ciência. Ela se ocupava de todas as questões da natureza, do homem e da alma, da metafísica. e aqui já começou assim, primórdio, lá muito antigo, do que se veio a chamar psicologia mais tarde. Com o passar do tempo, cada área do saber foi se especializando e se constituindo como uma ciência, a partir de uma coisa que se chamava método dedutivo. Esse método dedutivo, ele vigorou até ali o século XVII, e era um método segundo o qual uma coisa era considerada verdade, se fosse possível verificar a correção das premissas disso. Vou dar um exemplo, ok? Antigamente, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que as coisas giravam em torno da Terra. Hoje tem maluco que acredita nisso ainda, mas a gente pode deixar isso para um outro momento. Quais eram as premissas do geocentrismo que por acaso era defendido por Aristóteles? Ninguém menos que Aristóteles. A premissa é, premissa A, vejo que o Sol muda de posição ao longo do dia. Premissa B, vejo que o Sol ocupa as mesmas posições nas diversas horas do dia. Logo, o Sol se movimenta em torno da Terra. Observatoriamente, via-se que o Sol mudava de posição. Observatoriamente, via-se que a uma hora ele estava sempre no mesmo sítio. Se essas duas coisas são verdades, logo, a terceira também é. Obviamente, isso é uma coisa que foi elaborada seis séculos antes de Cristo. Então, tem, assim, alguma carência de estrutura, mas é o que vigorou como ciência, atenção, como ciência durante muitos séculos. E foi por ninguém menos que Aristóteles, cuja relevância e importância e autoridade para todo conhecimento ocidental é simplesmente inquestionável. Ele concluiu, assim, o geocentrismo e só lá na Idade Média que o Galileu Galilei e o Giordano Bruno, que inclusive sofreram processos da época judiciais por conta disso, da Inquisição, sendo que um deles morreu por defender uma ideia oposta. Inclusive, fica aqui o lembrete para a importância do Estado laico e da ciência laica também. Então, as bases da ciência que a gente conhece hoje, elas foram lançadas na Idade Moderna, depois que acabou essa coisa toda de Idade Média, elas foram lançadas por Francis Bacon e por René Descartes ali no século XVII. Ali, né? Tipo, como se eu estivesse lá. E pela primeira vez, eles falaram sobre o método indutivo. E é esse método que hoje caracteriza o método científico que é o que dá para uma coisa, para um conhecimento, esse status de ciência. O método indutivo consiste em analisar uma larga quantidade de situações particulares e parciais e depois de uma larga amostra formular uma proposição geral com a maior possibilidade de acerto possível. O Descartes, ele escreveu esse método numa obra chamada O Discurso do Método e não por acaso, e eu achei essa uma curiosidade interessantíssima que ele fala na própria obra, ele teve a ideia de escrever sobre esse método depois de ter três sonhos sobre esse assunto na noite de 10 para 11 de novembro de 1619. Então assim, ele simplesmente acordou, vou criar um método universal para a ciência que vigora até hoje. Então, é para mostrar que o conhecimento científico, ele é uma base firme, segura e com a qual a gente deve contar em interface com outros saberes, em interface com outras dimensões humanas. O cara que descreveu o método, descreveu o método porque sonhou com o método, ele mesmo diz. Portanto, aqui já começa a fazer algum tipo de interface. Esse método indutivo, como eu falei, ele é uma investigação de uma vasta quantidade de situações particulares para então se formular uma proposição universalista. Então, a ciência, o homem desenvolveu a ciência, assim como outras áreas do saber, para descrever os fenômenos que se apresentam na realidade, perceber e perceber o seu funcionamento. Como a vida humana, o ser humano, é super complexo, vasto, diversificado, ao passar do tempo, a ciência sempre esteve em aprimoramento, de tal modo que a verdade, uma verdade, ela se sustenta muito mais pelo método com o qual ela é elaborada do que pelo conteúdo daquela proposição em si. Por isso que o problema dos charlatões e dos gurus é que eles falam coisas que têm um impacto de verdade para todos nós, para uma grande parte de nós. Só que o caminho pelo qual se chegou aquilo, ou o enquadramento de uma determinada verdade dentro, que eles fazem lá naquela miscelânea toda deles, aquilo, gera o que se chama em filosofia de sofismo, aquilo é uma falácia, porque não se seguiu um método, não se tem uma estrutura para se chegar aqui. A psicologia, como ciência estabelecida, ela começou ali em 1879 com o Wilhelm Wundt, não sei falar o nome desse, porque eu ainda não falo alemão, mas em algum momento não consegui. Mas ela se funda como uma ciência experimental em 1879 em Leipzig, na Alemanha, com esse cara que funda um laboratório de psicologia experimental. Até esse momento, a psicologia, ela era considerada um saber ali um pouco obscuro entre a fisiologia, ou seja, o funcionamento do corpo dentro da medicina, do que se tinha de medicina na época, lembrando que a gente está falando aqui de final do século XIX, entre a fisiologia e a filosofia, ou seja, o que se chamava psicologia até aquele momento, que ainda não tinha sido chancelada como uma ciência dentro das regras do método científico, ela era tida como algo que tentava perceber os fenômenos da mente tanto nos seus significados como nas suas manifestações mais observáveis, mais concretas, como o comportamento, por exemplo. E o Wundt, ele tinha essa herança de René Descartes e também de Isaac Newton com o mecanicismo e ele acreditava que o único objetivo da psicologia experimental era a descrição exata da consciência. Mais uma vez, eles tentavam perceber como funcionava a consciência, a mente e descrever esse funcionamento. Então, portanto, o que eles conseguiam estudar era o comportamento das pessoas que eram observadas. muitos desses primeiros psicólogos que ainda não eram psicólogos, eles eram de outras áreas de saber, mas estavam fundando a psicologia, eles se utilizavam muito como base de observação. Até por isso, o Ivan Pavlov, por exemplo, criticava alguns dos seus antecessores justamente porque era muito subjetiva aquela observação. Mas não que a contribuição desses senhores tenha sido minimizada por isso. Eles trouxeram grandes contribuições. Então, nessa linha do Wundt, seguiram o Hermann Eibinghaus, o Ivan Pavlov, o John Watson e o Friedrich Skinner e outros behavioristas que foram os caras da ciência comportamental, de perceber e de estudar esse comportamento. Então, foi com essa linha da psicologia que a psicologia surgiu efetivamente e se estruturou como ciência dentro das regras do método científico proposto lá pelo Descartes. Paralelamente a esses senhores, a gente teve um outro senhor aqui em Viena, pertinho de nós, que começou a pensar no mal-estar, no sofrimento, no sintoma e no desejo. O mestre vienense, Sigmund Freud, ao final do século XIX, início do século XX, ele lançava o seu olhar sobre o inapreensível da mente humana, que é o inconsciente. Enquanto esses outros caras, geniais, olhavam para o comportamento, olhavam para aquilo que se manifestava no campo visível e tangível, Freud olhava para o intangível, para aquela coisa ainda muito envolta em mistério e começou a se debruçar sobre isso, sobre essa instância fugidia que armazena todas as nossas memórias, expulsões, desejos, sonhos e que se revela pela nossa linguagem, pelos nossos insights, pelos nossos atos falhos, pelas nossas repetições e por alguns padrões, como o Lacan veio aprofundar depois. E o Freud fala uma coisa muito bonita, na humildade dele de pai da psicanálise, ele vem falar que os poetas e filósofos descobriram o inconsciente antes de mim, eu só descobri o método científico para estudá-lo. E aqui vem também uma grande polêmica, eu me sinto muito confortável com a polêmica do coaching porque a polêmica da psicanálise foi muito semelhante 100 anos atrás, né? Olha, e só fazendo aqui um parênteses, a Rita diz, Renata Neite, consegues descomplicar o complicado onde andaste no meu tempo de faculdade? A Rita é que é psicóloga, portanto, é realmente aqui e a Teresa também está a dizer, estava a pensar nisso, é realmente percebermos a origem das coisas e então tu consegues pôr isto assim de uma forma tão tão simples, não é? E interessante. Eu não estou pensando nisso, vocês não têm noção, isso aqui está assim, nós juntamos, nós juntamos. Tá bom, mas eu estou cansada. Vou retomando aqui, o Freud fala isso que é uma coisa muito bonita, né? Os poetas e filósofos descobriram o inconsciente antes de mim e eu descobri o método científico para estudá-lo. Por quê? a arte e a filosofia, meus amigos e minhas amigas, estão aí resolvendo problemas de sofrimento humano muito antes da gente fazer essa conversa aqui de live de Facebook, ok? Os artistas já estavam aí, ó, milênios atrás, resolvendo as questões de sofrimento humano. Portanto, isso não é novidade, ok? A questão é um método para se estudar isso. E aqui, essa grande polêmica que a análise enfrentou, o Freud foi um outsider da sua época, um negligenciado, como a gente diz no Brasil, foi esculachado mesmo, porque ele estava lançando uma ideia nova e uma ideia que ia muito na contramão dessa perspectiva mecanicista do Newton, do Descartes, que, volta a dizer, não é uma perspectiva inválida, muito pelo contrário, entretanto, ela não é a única. E o que o Freud fez? O Freud, no seu exercício, e, na minha opinião, foi de grande humildade, ele teve essa preocupação de construir uma linha de pensamento que pudesse encontrar assento na mesa da ciência, na mesa dos cientistas da sua época. Não conseguiu muito, mas depois a honra foi atribuída a ele, depois, ao longo dos anos. Então, ele tinha essa preocupação de construir uma ciência porque o Freud sacou que o sofrimento psíquico, o sofrimento humano, ele era objeto de observação da ciência vigente numa perspectiva estritamente mecânica, ou seja, o sofrimento psíquico é um efeito de um corpo que funciona mal. Portanto, o tratamento que era feito para as pessoas em sofrimento era um tratamento manicomial. Hoje em dia, quando alguém fala em manicômio, pelo menos no Brasil e eu acho que aqui em Portugal também, a luta anti-manicomial é uma luta presente porque a lógica manicomial é inversa ao que se entende por saúde hoje. Naquela época, não. Saúde era considerada apenas a ausência de doença do ponto de vista estritamente fisiológico. Obviamente, e o Freud foi visionário em perceber isso, ele notava que as pessoas não melhoravam. As pessoas que levavam choque, as pessoas que levavam terapia de hiperaquecimento para que elas tivessem febre, essas pessoas não melhoravam. Elas ficavam dopadas, elas ficavam desligadas, mas elas não melhoravam. Portanto, ele começou a atender essas pessoas através da análise e ele, então, descobriu a cura pela fala, digamos assim. Ele procurava encontrar uma forma de tratamento que subvertesse essa lógica manicomial e ele se preocupava em construir uma ciência. Por isso, Freud, ele foi pioneiro na humanização da atenção ao sofrimento psíquico. Antes de Freud, o que prevalecia era a lógica manicomial. Depois de Freud, começou-se um movimento de humanização que dura até hoje. Essa é uma luta ainda vigente porque a saúde mental é vista de maneiras muito questionáveis em muitas instâncias. Então, segundo a metapsicologia freudiana, a cura pela fala em associação livre, de tal maneira que um analisando pode falar livremente sobre a sua subjetividade, ela é um efeito terapêutico, a cura pela fala é um efeito terapêutico que pode ser alcançado pela análise. O Freud, mais uma vez, na sua humildade, ele afirmava, e eu estou traçando todo esse paralelo porque isso tem a ver com coaching, não é assim só uma digressão histórica, ele afirmava que a cura ela poderia ser alcançada, além disso, Freud não prometia curas, ele não chegou para a sociedade de neurologia e falou assim, tudo que vocês fazem é errado, esquece isso, só o que eu faço está certo, isso seria a postura de um guru, isso seria a postura de um paladino da verdade, e não foi essa preocupação, a preocupação dele era construir um novo saber que tivesse uma estrutura e que pudesse efetivamente levar as pessoas e dar resposta a alguma demanda dessas pessoas, ainda que ele não se propusesse universalista. Então, a psicanálise surge aí nessa, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e só depois de muitos anos, especialmente depois de Lacan, ali nos anos 70 do século passado, retomar o pensamento freudiano, é que a associação livre e a cura pela fala foi encampada pela psicologia, porque até então o que vigorava era a lógica mecanicista, não é à toa que a gente tinha manicômio até 40 anos atrás, as pessoas entendendo a saúde mental como um mal funcionamento do corpo, simplesmente sem considerar outras dimensões desse cuidado. Portanto, o Freud foi um pioneiro na humanização da atenção ao sofrimento psíquico e ele foi quem inaugurou dentro da psicologia esse tipo de cuidado. E a psicologia então abarcou essa forma de estar com os pacientes. Então, até para a psicologia a cura pela fala é recente, relativamente recente. portanto, esse aqui então foi o enquadramento epistemológico dessas diferenças, como que o sofrimento psíquico e os desafios do sujeito para lidar com a própria vida e a partir dessa forma de lidar com a própria vida atingir os seus objetivos, conseguir viver de uma forma melhor, como que isso é, como que existem várias formas de resposta para esse tipo de demanda. Então, aqui eu já faço um gancho para o segundo enquadramento, que é o enquadramento finalístico. E aqui a gente consegue falar mais detidamente das diferenças e das aproximações dessas duas abordagens, do coaching e da psicologia. Depois da gente fazer esse processo, essa viagem sobre esses fundamentos da psicologia, na minha modesta investigação de não psicóloga e de psicanalista ainda em formação, a gente começa a pensar que o desenvolvimento humano é o foco das duas abordagens. Quem falar em coaching sem falar em desenvolvimento humano não estamos falando da mesma coisa. O coaching, ele se propõe uma ferramenta de desenvolvimento humano, assim como a psicoterapia também vai promover o desenvolvimento humano. A investigação e a mudança de comportamentos, ela pode ser feita a partir de vários conhecimentos, além da psicologia. A filosofia consegue investigar o comportamento humano e propor ações de modificação. A sociologia, idem, o direito, a lei nada mais é do que um estudo do comportamento humano e a determinação coercitiva de como nós devemos nos comportar. A neurociência, que é a mais recente, que tem aí trazido trabalhos maravilhosos. a química, os psicotrópicos dos quais as pessoas fazem uso, tem um efeito na modificação de comportamento. A física, a biologia, enfim. O ser humano, ele é, assim, como falar isso sem parecer vaidoso, mas ele é meio que o centro da vida, né? Nós achamos que nós somos o centro do universo e todas as coisas, todos os saberes que nós construímos é para melhorar a nossa própria vida. Até quando a gente quer melhorar o meio ambiente, é para melhorar a nossa própria vida que a gente não tem muita certeza se esse planetinha vai continuar existindo para as nossas gerações futuras. Então, o ser humano acha que é o centro do universo mesmo, então todos os saberes se erguem, se ergueram em torno do ser humano. Então, falar do coaching sem fazer a devida interface com as teorias cognitivas, comportamentais, com a promoção do bem-estar, isso é muito importante, é um caminho que deve ser evitado pelos praticantes, porque a proposta dessa abordagem é precisamente apoiar a pessoa no desenvolvimento de competências e de construção do seu senso de propósito e, obviamente, isso vai ter impacto no seu bem-estar. Então, é um ponto muito central do coaching, essa questão do bem-estar. Então, ele é um processo que vai envolver aprendizagem continuada, aumento de performance, sempre com vistas a um objetivo específico, seja esse objetivo de ordem pragmática, quero comprar um carro, quero passar num concurso, quero tomar uma decisão importante para a minha vida, ou seja, de ordem existencial, como, por exemplo, tomar uma decisão importante para a minha vida. Tendo esse objetivo bastante específico em foco, o coaching, então, vai apoiar a pessoa no desenvolvimento das competências necessárias para isso. Para esse efeito, ou seja, para alguém conseguir desenvolver competências, naturalmente, essa pessoa vai perpassar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, os seus compromissos e as suas decisões implicadas na realização desse objetivo, né, e esse objetivo, dentro do sistema, né, da lógica do coaching, vai ser estabelecido em conjunto entre coach e coachee. É um objetivo que é estabelecido em conjunto e é acompanhado pelo coach, realizado pela própria pessoa e acompanhado pelo coach. Ao transitar por todas essas esferas da complexidade humana, ou seja, pensamentos, emoções, comportamentos, compromissos, decisões, a prática do coaching evoca, inevitavelmente, a noção de saúde preconizada pela Organização Mundial de Saúde, lá no seu ato constitutivo de 1947, que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Aqui, a Organização Mundial de Saúde fez o favor de definir a saúde como algo muito mais amplo do que a ausência de doença, né, e nessa perspectiva ela vai muito ao encontro do que a própria psicanálise trazia, né, a saúde ela não é só a ausência de doenças, é aquele indivíduo, aquele sujeito sentir-se bem tanto fisicamente quanto mentalmente como socialmente. Até porque, desculpa, interromper, até porque hoje em dia já se consegue demonstrar que muitas da doença física vem desta questão do pensamento das emoções a um conjunto de situações psicológicas e emocionais que podem originar também a doença física. Portanto, o bem-estar e a saúde é exatamente isso. É tudo um conjunto que mente e corpo estão completamente ligados, não é? Aliás, quem separou mente e corpo foi o Descartes lá atrás, mas muitos tentadores depois dele já juntaram de novo. Alguém pensa em mim, já diria Nietzsche. Mas pronto. E é isso, né? Essa definição de saúde ela traz pra gente que a multidisciplinaridade dá atenção ao bem-estar, não só à saúde, mas ao bem-estar, ou seja, a noção de saúde tem a ver com o bem-estar, não é o contrário, né? O bem-estar nem a saúde lá dentro. Não, a saúde tem o bem-estar lá dentro. Então, essa multidisciplinaridade do próprio conceito ela vem ela vem mostrar que essa a necessidade dessa atenção múltipla ela se apresenta na contemporaneidade como um efeito das sociedades complexas, né? Porque lá, antigamente, quando nós éramos sociedade simples, né? Que éramos tínhamos acabado de nos fixar ali através da agricultura, éramos sociedade simples, era tudo muito estratificado, a mobilidade física e social era muito limitada, hoje não. Hoje nós vivemos no que Emil Durkheim, sociólogo, pai da sociologia, chama de sociedades complexas. Nas sociedades complexas, toda essa variedade humana, ela fica em ebulição o tempo inteiro. Então, é uma situação aflitiva para nós e ela exige uma resposta igualmente complexa, ela exige uma resposta igualmente multidisciplinar, ou seja, tanto que, fazendo aqui um paralelo com a psicologia, numa situação de depressão, por exemplo, um psicólogo sério, um psiquiatra sério vão trabalhar em conjunto, vai ser a psicoterapia e vai ser a medicação para apoiar essa pessoa, porque não é só uma questão química, não é só uma questão de ordem psicológica. Mas também, infelizmente, nem sempre isso acontece. Pois. É verdade, não é? Acontece. E há muita gente medicada sem qualquer apoio na questão psicológica. E nem sempre a própria sociedade apoia, porque a própria sociedade ainda marginaliza o sofrimento psíquico, acha que é frescura, acha que aquilo não tem nada a ver. Então, existe ainda um trabalho de cultura e de educação a ser feito em torno disso. E a multidisciplinaridade, ela vem em resposta a essas múltiplas demandas, a essa variedade de necessidades que pululam hoje na contemporaneidade. Então, deixa eu ver onde é que eu parei aqui, que eu já me perdi um pouco. Então, todas essas áreas de conhecimento se interligam para dar resposta a essas necessidades tão diversas do nosso tempo. E é justamente nesse contexto multidisciplinar que o coaching vai surgir, se legitimar e se sustentar. Não como uma ciência ainda, porque, repito, ele não é, e eu vi aqui a hora que eu mudei a tela. Eu ia te falar nesse comentário que a Sandra Nazaré diz, boa noite, Renata, o coaching ainda não é ciência, porque ainda não se levou um processo de coaching em laboratório e não se aplicou o método científico em laboratório. O que é que tu dizes em relação a isto? E assim embaixo ao que essa senhora falou, porque, de fato, ainda não há pesquisa científica suficientemente ampla, randomizada dentro das regras do método científico para dizer que, não, o coaching é uma ciência. Não é uma ciência. Ele é um saber? Ele é um saber. Ele é uma prática? Ele é uma prática. Ele tem componentes éticas? Tem componentes éticas, ainda bem que tem, embora tenha muitas pessoas que não sigam. Mas ele não é uma ciência. Assim como a psicanálise, nem a psicanálise é considerada muito científica, não. O Freud, ele fez um grande esforço como teórico, mas ainda não é pacificado na comunidade científica que o inconsciente existe e que faz o que faz, né? Portanto, só que lá está. A ciência é uma das melhores coisas que nós criamos como humanidade. Ela deve ser preservada a todo custo e eu sou a primeira a me levantar e a dizer que eu nunca mais pratico coaching na minha vida se vier uma pesquisa científica fundamentada e dizer isso aqui não serve para nada. Eu sou a primeira. Eu rasgo os meus certificados todos e vou fazer e volto a ser advogada porque eu sou uma profunda defensora da ciência. O que a gente propõe aqui é que o coaching ele ainda é um saber em aberto. Ele ainda é um saber em construção. E ele vai beber na fonte de ciências já estabelecidas, de áreas do conhecimento já estruturadas como ciências para promover esse desenvolvimento humano. Uma vez eu escutei uma definição bastante jocosa e até agressiva com relação ao coaching que ele é uma coxa de retalhos da psicologia. Ele pega assim uns conceitos faz aqui um mix e devolve para a pessoa. Não é de tudo desarrasoada. Embora a pessoa que tenha dito isso tenha dito num tom bastante de desprezo mas de fato o coaching como saber aberto ele vai sim buscar em outras fontes. Ele ainda está em construção. E as bases teóricas dele e aqui a gente já começa a caminhar para o fim de toda essa história prometo não vou mais perturbá-las as bases do coaching elas são tão múltiplas quanto o contexto que nós vivemos hoje. Hoje o filósofo Edgar Morin é um dos teóricos da complexidade é um filósofo francês e educador também ele é um dos teóricos da complexidade e ele fala justamente que um dos desafios da contemporaneidade é lidar com os paradoxos é navegar nas ambiguidades. Freud já falava isso 100 anos atrás que a maior fonte de sofrimento humano é a nossa incapacidade de lidar com as ambivalências é a fonte de todas as neuroses mas o Edgar Morin resgata esse pensamento trazendo isso para a nossa pós-modernidade para as nossas sociedades de hoje porque ele é um filósofo contemporâneo se não me engano ainda é vivo então o coaching ele nasce nesse contexto de múltiplas necessidades e ele vai sim buscar ferramentas de várias áreas do conhecimento e através de um método que ainda está em construção que ainda está em fase de validação ele vai levar as pessoas a mapearem alguns pontos que a gente já vai chegar lá né então ele é um saber fazer que ainda está em construção se vale de pressupostos que passam de várias áreas do conhecimento desde o desporto que foi onde ele surgiu lá né com aquelas aquelas pessoas que acompanhavam os atletas passando pela gestão e passando sim pela psicologia ele bebe na fonte da psicologia com toda a certeza e o método desculpa desculpa inclusive aqui a Núria diz a coaching psicológico é já alvo de algum estudo de investigação muito interessante em contexto acadêmico portanto cada vez mais uma área essa explorada não é? sim sim e cada vez mais o coaching deve ser estudado deve ser aprofundado tanto pessoas da psicologia como pessoas de outras áreas enquanto estava preparando aqui esse artigo inclusive esse tema me interessa tanto porque eu pretendo fazer um mestrado sobre esse tema para perceber quais são esses fundamentos e as diferenças fundamentais e o que pode promover e elevar o coaching a uma ciência autônoma em algum momento do futuro então a estrutura básica de um processo de coaching o método utilizado dentro do set de coaching tem a ver com perguntas então desde já qualquer abordagem de coaching se centre na pessoa do coach com um discurso de mestre do tipo eu sei você não sabe nada desconfie corre fuja para as montanhas porque um dos postulados fundamentais do coaching é a pessoa o cliente o sujeito é que tem as respostas o papel do coach é fazer pergunta trazer algum contributo trazer alguma reflexão coisas pontuais é uma história agora o método que eu criei que vai resolver os seus problemas corre corre porque é furada é charlatão então assim o papel do coach é fazer perguntas e essas perguntas também tem um objetivo que é identificar o desejo e os objetivos específicos daquela pessoa do sujeito clarificar o sistema de crenças e de valores dessa pessoa isso é um dos pontos fundamentais do coaching vamos então mapear qual é o sistema de crenças dessa pessoa vamos mapear também quais são os valores o que é que pelo menos nesse momento da vida dela ela não abre mão que ela não vive sem o que ela mata e morre para poder fazer valer e é preciso perceber também que apesar de ser esta arte de fazer perguntas existe uma estrutura ou seja nós não vamos ali e de qualquer maneira existe uma estrutura que leva a que a pessoa ou seja no fundo o coach vai ajudar o coachee a seguir o caminho que faz mais sentido para ele não é e sendo ele a descobrir esse caminho sem ser o coach a indicar mas só orientando ao ponto de eu conseguir encontrar esse mesmo caminho exatamente essas perguntas elas vão ter o objetivo também de evidenciar e promover a responsabilidade da pessoa o coaching passa pelo desenvolvimento da autorresponsabilidade e conscientização dos fatores de influência sobre aquele sobre aquele objetivo e sobre aquela trajetória né e promover essa responsabilização e construir junto com o coachee as estratégias para desenvolver as competências e melhorar a performance na direção daquele objetivo portanto o coach ele vai fazer essas perguntas como você bem pontuou Carol de uma maneira estruturada né que vai passar por essas etapas e que vai ter como resultado o atingimento daquele objetivo que foi definido no início do processo em conjunto com o sujeito então essas práticas que sejam muito centradas na figura do coach e aqui eu faço mesmo uma crítica aos gurus e não tem problema nenhum em fazer essa crítica podem ter milhões de seguidores e não é isso que vai validar os milhões de seguidores não equivalem às milhares e milhões de particularidades analisadas sob um método para então se formular uma proposição geral né a ciência não se transformou em seguidores das redes sociais portanto não importa se fulaninho ciclaninha tem não sei quantos milhões de seguidores eu como a minha postura filosófica por excelência é do ceticismo então se tem ali muito ai o método que eu criei que vai resolver todos os seus problemas peraí ok criação de método possibilidade de propor aqui uma estrutura de reflexão uma coisa um método que uma pessoa cria para se facilitar uma reflexão é uma coisa um método que uma pessoa cria para resolver todos os problemas e todo mundo ser pleno e feliz pela lá vamos utilizar aqui um pouco mais de humildade e honestidade intelectual porque precisamos disso na nossa vida até porque o coach e o cliente tem aqui um papel ativo fundamental se ele não fizer nada não há nada que o coach possa fazer portanto o papel do coach é um papel ativo portanto só é que existe uma grande diferença entre uma consulta de psicologia e um processo de coaching quer dizer é assim dentro de um processo terapêutico o paciente tem um papel muito importante também porque o terapeuta ele não vai fazer nada pelo paciente sim mas aqui não é tanto nesta questão de como é que eu te digo enquanto que pelo menos a ideia que eu tenho é que no coaching o coach tem um papel muito mais ativo ele tem que entrar em ação ele tem que encontrar as respostas na psicologia há uma abordagem de de diálogo mas não há tanto esta questão da proatividade do próprio paciente ou da questão de ter que fazer algo por eles pelo menos aquilo que eu pelo menos vejo essa diferença que você está trazendo na seguinte perspectiva num processo terapêutico o a tarefa não é assim a essência da coisa exatamente então pragmática e objetiva não é necessariamente a essência da coisa vai depender do caso vai depender da abordagem porque a psicologia cognitivo comportamental por exemplo ela tem uma componente muito grande de tarefas e de ações concretas para que a pessoa consiga efetivamente avançar dentro do processo terapêutico agora no coaching ele tem a ver com o desenvolvimento de competências quais são as competências que eu preciso para chegar neste sítio nesse lugar nesse objetivo que eu preciso né e eu acho que eu percebo que você traz desse papel mais ativo do coaching porque como como no em psicologia em psicanálise se fala assim do suposto saber do do analista do terapeuta né o paciente chega com uma ideia de que o o terapeuta o analista sabe alguma coisa que ele não sabe no coaching essa relação é um pouco mais horizontal então o coach não se coloca numa posição superior a do a do coach por isso que embora beba na fonte do esporte ele não não reproduz né porque um coach esportivo por exemplo ele não é necessariamente uma pessoa que sabe muito mais daquela técnica exatamente técnico do time de futebol ele até sabe do futebol né agora o coach ele sabe do jogo interno né daquele jogo interno como é que aquele atleta consegue performar então é é isso que eu queria dizer portanto uma pessoa que vai ao psicólogo quer respostas não é uma pessoa que vai fazer coaching está disposto a assumir a responsabilidade daquilo que quer encontrar do objetivo que é realizar pelo menos esta é a postura que as pessoas têm a pessoa que vai a um psicólogo queira que o psicólogo resolva no fundo por isso é que às vezes esta questão de confundir às vezes o coaching com terapia nós não resolvemos problemas não é não resolvemos disfunções que haja nas pessoas aqui é quando eu quero alcançar algo eu tenho a ajuda de alguém que vai no fundo dar a mão e vai comigo lá está ajudar-me a ver coisas que eu sozinho não consigo chegar lá mas que no fundo é que tem as respostas eu acho que aqui a posição muitas vezes na psicologia e talvez temos aqui psicólogos que podem até refutar esta esta minha opinião é muito mais passiva no sentido em que ele espera que o psicólogo encontre ou ajude a resolver esses conflitos internos no fundo ou essa disfunção que pode estar a existir num determinado momento eu acho que a expectativa da pessoa do cliente do paciente é sempre de resposta uma pessoa que procura esse tipo de apoio seja o apoio de um terapeuta seja o apoio de um coach ela busca sim respostas e ela busca aplacar algum tipo algum grau de sofrimento uma pessoa que procura um coach porque lá está nem sempre a pessoa que procura o profissional sabe exatamente do que ela precisa e aqui entra uma questão importante da nossa prática que é dentro das nossas possibilidades de percepção de quais as necessidades daquela pessoa e de quais as eventuais limitações direcioná-la para o profissional mais adequado temos ferramentas de diagnóstico não não temos isso é um desafio inclusive de desenvolvimento dentro desse saber ainda em construção existem pessoas que claramente não conseguem articular a sua fala não conseguem definir expressar aquilo que elas necessitam muito provavelmente não são pessoas que vão se beneficiar de um processo de coaching muito provavelmente não vão se beneficiar agora uma das premissas do coaching é a responsabilidade da pessoa que procura esse serviço responsabilidade do profissional em determinar e perceber se ele tem condição de atender e dar resposta não dar resposta pronta mas dar resposta em termos processuais de acompanhar essa pessoa nas suas necessidades e se ele não tiver ele ter essa humildade e a decência e a ética de encaminhar pro profissional adequado agora que as pessoas querem respostas pras suas questões isso eu acho que isso é em tudo não é eu não vejo eu não vejo a pessoa que procura o coach com tanta diferença do ponto de vista de querer respostas o que ela pode querer é e ela vai descobrir isso dentro do processo de coaching é que ela tem muitas respostas dentro dela e os terapeutas os psicólogos também vão facilitar que a pessoa encontre por ela mesmo as respostas a gente tem aqui que perceber que o que diferencia as duas abordagens não é tanto e tão somente a demanda da pessoa mas sim o processo com o qual essa demanda é atendida ou não e aqui alguém trouxe o coaching não trata patologia e não se foca no passado é antes focado na ação e concretização a questão a questão da patologia é uma das principais diferenças sem sombra de dúvida porque ao tempo que o coaching vai buscar apoiar essa pessoa no desenvolvimento das suas competências para um determinado objetivo ele não vai tratar disfunções patologias o coaching não vai tratar ansiedade é aí que eu digo enquanto na psicologia quando existe uma patologia é difícil a responsabilidade de estar totalmente no paciente claro ele não é capaz disso enquanto no processo de coaching não é o cliente que vai se responsabilizar é neste sentido que eu digo que a posição do coaching é muito mais ativa do que de um paciente em psicologia porque efetivamente havendo uma disfunção havendo uma patologia ele não está em condições de tomar essa responsabilidade e de às tantas encontrar essas mesmas respostas portanto é mais neste sentido que eu digo que há um comportamento aqui um bocadinho mais passivo em relação ao outro e portanto aqui o que a Orlanda estava a dizer é realmente o coaching não trata patologias e não se foca no passado portanto é muito presente qual é a minha situação neste momento e onde é que eu quero chegar é muito já a pensar no futuro de que recursos é que eu tenho agora que recursos é que eu preciso desenvolver para alcançar sem ir como é que costumo dizer escarafunchar o que é que aconteceu e o que é que nos trouxe até aquele momento não é? Exato Na psicologia isso tem que ser trabalhado lá está para pessoas por exemplo depressões de síndrome uma série de patologias a nível psicológico que efetivamente isso tem que ser trabalhado e tem que ser tratado não é? Não é só uma questão de o paciente vai tomar a responsabilidade de entrar em ação e saber aquilo que tem que ser tanto que aqui como tu falaste este trabalho complementar da psiquiatria com a psicologia é fundamental porque muitas vezes é preciso esta questão química não é? Para regular os vários níveis internos para então depois haver essa capacidade depois de sair do estado em que está não é? Sim ao fim ao cabo a aproximação já que o tema né? Diferenças e aproximações a diferença fundamental tem a ver com a existência ou não de um quadro patológico né? No coaching um quadro patológico não tem espaço porque lá está como saber em construção não há ferramentas dentro do coaching para essa finalidade entretanto uma pessoa que está em acompanhamento psicológico para um quadro um quadro patológico um quadro depressivo por exemplo eu já tive uma cliente disléxica que estava em acompanhamento psicológico para sua dislexia tratando tudo isso com uma equipa multidisciplinar inclusive psicoterapeuta e estava fazendo coaching comigo por uma questão de carreira de reenquadramento profissional e de transição profissional e foi um trabalho multidisciplinar muito bacana muito bacana ela teve resultados fantásticos e eu trabalhei muito em sincronia com a terapeuta dela sabe? Então foi riquíssimo foi riquíssimo porque são ferramentas diferentes são abordagens diferentes né? E a pedra de toque mesmo é essa componente patológica ou não né? E o espectro do processo né? Uma vez que dentro de um processo de coaching a história pessoal da pessoa vai vir à tona evidentemente mas é é de uma forma muito muito pinçada muito cirúrgica para se mapear recursos e eventualmente algum tipo de 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 travão que existe ali e lá está se dentro de um processo de coaching se verificar e surgiu uma questão que veio lá da história pessoal e tipo daqui não passa é o momento de olha não vale a pena mantermos aqui continuarmos é melhor que se procure um psicoterapeuta que vai conseguir te dar uma resposta mais adequada a essa necessidade agora o que muitos psicoterapeutas pontuam e dou razão para eles também é que existem pessoas que chegam nos consultórios dos psicoterapeutas que passaram por processos de coaching que fizeram uma verdadeira arruaça na vida da pessoa né e trouxeram questões e trouxeram coisas e não só processos de coaching mas outras abordagens aí terapêuticas holísticas que trouxeram coisas à tona digamos assim abriram gavetas que o coaching não tinha força para fechar não tinha recurso para fechar e de duas uma ou essa pessoa insistiu nesse processo essa pessoa que eu digo esse coach insistiu nesse processo sem pedir ajuda de um colega da psicologia ou então esse coach decidiu encerrar esse processo e não deu o acompanhamento necessário para que aquela pessoa pudesse ter um apoio que precisava né então aqui mais uma vez vem a nossa responsabilidade tanto de reconhecer os nossos limites os limites da nossa prática como de nos articularmos com outros profissionais para dar resposta à necessidade do sujeito porque essas abordagens do cuidado e por isso que eu fiz toda aquela história toda aquele percurso se centram nas necessidades das pessoas é a pessoa que tem que estar no centro né então a nossa responsabilidade aqui é essa de não não nos aventurarmos em terrenos que não dominamos como depressão ansiedade e outras patologias de ordem psíquica e uma vez que esses limites se apresentem a nossa atuação termos a humildade de procurar e de nos articularmos com outros outros colegas de outros saberes que possam dar resposta a essa pessoa acho que basicamente eram essas as diferenças olha temos aqui muitos comentários podemos estar com um processo de coaching e fazer psicoterapia ou psicanálise eles complementam-se no fundo é um bocadinho isto eu estava daqui a falar depois temos eu não consigo ler aqui no telemóvel vou ter que ler aqui ao lado mas não vejo os nomes gosto de usar a distinção entre funcional e desfuncional o coaching não deve atuar perante algum indicador de desfuncionalidade pois a ausência de protocolo para a atuação pode condicionar o processo pronto era um bocadinho estarmos aqui a dizer ou seja não é do papel do coach trabalhar situações que é da área da psicologia depois estamos aqui no início realiza hipnoterapia a seguir coach e pode acontecer muitas vezes isto não é tratar aqui alguma disfunção e depois utilizar o coaching para potenciar recursos para alcançar aquilo que a pessoa realmente deseja hipnoterapia e coaching são coisas diferentes claro depois temos aqui a Núria que diz eu atuo em parceria com um colega psicólogo que atuo amado ao nível da intervenção psicoterapêutica acredito profundamente em multidisciplinariedade desde que haja respeito mútuo e comunicação fluida ou seja isto é óbvio se existe este distanciamento entre psicólogos e coach isto nunca poderá ser algo trabalhado em conjunto só quando o próprio psicólogo ou um psiquiatra consegue ver a mais-valia do coaching e não como algo ameaçador é que é possível nós também contribuirmos de uma forma mais completa no bem-estar lá está das pessoas e depois temos aqui da Vera Lúcia Melo quem procura um coach é porque precisa organizar as suas estratégias é diferente de ir a um psicólogo às vezes estamos em dúvida sobre qual o caminho seguir e o mentor nos ajuda a clarificar as ideias e no fundo o coaching é isso é dar esta orientação no sentido de ajudar a encontrar essas respostas no fundo nós próprios já sabemos mas quando estamos inseridos no problema ou na situação específica temos dificuldade em encontrar essas respostas sozinhas uma coisa importante que a Vera trouxe aqui que também acho que é uma diferença a ser pontuada eu não sei se ela estava mais nos momentos anteriores o mentor nos ajuda a clarificar as ideias coaching não é mentor a gente falou aqui ainda um coach que se propõe que se proponha a essa postura de discurso do mestre e eu sei você não sabe eu vou te ensinar um método que vai resolver o seu problema isso é mentoria mentoria de marca de tricks exatamente o que você quiser ou nem tudo o que você quiser porque acho que tem aqui eu estou daí quase dar as respostas não é na mentoria é dar as respostas exatamente percebe o coach ele vai fazer perguntas porque lá está a Clarice Lispector tem uma frase assim como sempre os poetas e filósofos eles sabem muito mais das coisas do que a gente até para acabar com o defeito a gente precisa ter cuidado porque a gente não sabe qual é o defeito que sustenta todo o nosso edifício então quando alguém se propõe vou resolver os seus problemas porque a gente não sabe se é aquele padrão repetitivo que sustenta toda a nossa dinâmica psíquica então o coach ele tem sempre que ter essa humildade de falar assim quem sabe da vida desta pessoa é esta pessoa até porque num processo de coaching nós não sequer precisamos de saber a história toda não há não é precisa ver lá está aqueles como é que eu costumo dizer quando as pessoas começam a querer contar a vida toda isso não interessa nada num processo de coaching na psicologia talvez isso seja importante perceber o que é que aconteceu e todos os pormenores no coaching isso não não é não é relevante não é nós conseguimos fazer um processo de coaching sem saber exatamente o que é todos os pormenores da situação todos todos os nós de sofrimento exatamente agora que esses sofrimentos podem vir à tona podem a gente vai ter no mês que vem as lives lá do coaching executivo e de business até parece que um gestor de empresa não vai ali soltar um problema do casamento ou com os filhos está travancando o desenvolvimento do casamento está tudo interligado nós não somos seres separados portanto a gente volta naquela na noção de saúde da Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico mental e social e não só a ausência de doença portanto acho que era isso gente se deixar eu falo desse assunto até então se vocês não me calarem eu não vou me calar então tenho isso aqui ler aqui o resto dos comentários e a Núria diz sendo o coaching a arte fazer perguntas uma pergunta que todos deviam fazer é estou apto para fechar as gavetas que estou prestes a abrir e ter a humildade de aceitar a resposta obrigada por este delicioso momento e partilha e reflexão eu estava a assistir à Renata mas às vezes a tua voz era abafada pelo grito do golo cá em casa Portugal está a jogar exatamente muito bom muito bom olha Renata foi um enorme 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 prazer e acho que todas as pessoas estão aqui tão deliciadas com aquilo que tu partilhaste connosco foi realmente bastante esclarecedor algo que é tão às vezes parece tão complexo não é tu conseguiste criar assim de uma forma interessante e simples e bastante clara e como tu disseste este mês os diretos vão ser todos sobre coaching e psicologia as diferenças portanto o que é que as diferenças e aproximações portanto o que é o que é o coaching que é a psicologia devemos ter psicólogos que também são coaches não é portanto uma coisa não invalida a outra portanto esta às vezes estes burburinhos que se criam não têm qualquer fundamento na minha opinião muitas vezes pode ser realmente mesmo mais desconhecimento do que é que se está a fazer e também às vezes pode haver esse receio como portanto pessoas da área da saúde mental o receio de alguém estar a prejudicar mais do que a ajudar portanto isso também é plausível mas eu acho nada melhor do que nós nos informarmos e percebermos efetivamente que existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas não é? e portanto isso vai haver sempre porque cabe a cada um também fazer essa essa seleção e perceber efetivamente o que é quando tem conhecimento efetivamente o que é que cada coisa é conseguir fazer a melhor escolha e também em cada profissional tentar ser o melhor profissional possível cumprindo lá está aquilo que tu falaste no início sobre a ética e respeitando a pessoa que está ali a confiar interessante né Carol é se esse é um saber em aberto se os saberes que já estão consolidados como ciência né atualizando estudando praticando fazendo-se supervisão né eu muitas vezes quando me deparo com perguntas assim muito frontais dos psicólogos eu tenho vontade de perguntar se eles estão em supervisão ou em terapia isso é fundamental né exatamente na minha análise eu não abro mão da minha supervisão de coaching de intervisão claro claro eu sempre em partilha com colegas né portanto e isso é muito importante isso é muito importante porque eu acredito muito nessa complementariedade não é eu acho que se nos abrirmos mais uns aos outros em vez de nos virarmos costas acho que temos muito a contribuir lá está para a saúde e bem-estar das pessoas para a coletividade como um todo é isso mesmo é isso mesmo olha Renata muito obrigada a quem nos está a ver próxima quarta-feira temos mais um live vamos manter aqui este tema da psicologia do coaching portanto acompanha-nos boa noite a todos muito obrigada Renata mais uma vez pela tua partilha e até à próxima até à próxima tchau tchau